Uma faculdade particular aqui de Poços de Caldas oferece à população carente atendimento odontológico gratuito. Qualquer pessoa pode procurar o atendimento, mas ele é especial para as pessoas que não têm condições de pagar. Os alunos do curso de odontologia, eles fazem um procedimento com borraspagem, a cirurgia simples, aquela restauração de cárie, tratamento de canal, prótese e muito mais. Luiz Felipe Galo passou por lá. Galo, tô curioso, conta aí no plantão. É isso mesmo, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Este atendimento odontológico gratuito é oferecido em Poços de Caldas com o principal objetivo à população carente, aqueles que não têm condições de pagar uma consulta em um consultório particular. A nossa intenção é atingir aquela população que não tem condições de pagar pelo tratamento dentário, num consultório particular, que sofre com algum tipo de problema de saúde bucal. Então eles podem nos procurar. Nosso atendimento é gratuito. Só a parte protética que a gente cobre um valor do paciente, porque ela não é feita aqui. São diversos procedimentos realizados, até mesmo junto ao Sistema Único de Saúde. Existe uma fila de espera, um retorno até muito bom por parte de toda a população, mas que vale muito a pena, já que esses procedimentos são realizados com total apoio, até mesmo auxílio de professores, profissionais da área. No momento a gente atende, a gente faz restauração para um paciente que tem lesão de cárie, que tem qualquer doença na gengível, então que ele precisa de uma raspagem, de uma limpeza, cirurgia simples, endodontia, que é o canal. Então a lista de espera para o tratamento de canal é muito grande, é no SUS, então a gente tem tentado ajudar dessa forma para que eles possam nos procurar, e a parte protética também. E os alunos ressaltam a importância de poder aplicar na prática aquilo que eles aprendem na sala de aula. É um aprendizado muito grande, os professores nos auxiliam, a gente tem toda a parte teórica dentro de sala, mas é muito importante que a população venha para cá, para que a gente consiga atender, fazer o atendimento, que na verdade é bom para a gente e bom para a população. Para a gente é muito bom estar tendo os pacientes aqui, para o nosso crescimento, para o crescimento da faculdade, é um aprendizado para todo mundo e também conhecimento que é prático e clínico. E aos pacientes um benefício recebido também com muita alegria. Ajuda muito e os meninos são, nossa, muito profissionais. Está de parabéns o Ricardo que está me atendendo aqui e auxiliar dele, o Marcos também. Estão de parabéns. A Fernanda que é a professora, eu estou muito contente. Um atendimento que é de fato uma via de mão dupla, já que os alunos podem aprender aquilo que eles aplicarão na prática enquanto profissionais e a população também é beneficiada. A população, aliás, pode fazer a sua marcação entrando em contato diretamente com a faculdade. Pacientes que tiverem interesse, eles podem ligar aqui na clínica pelo telefone 2107-6012, falar com uma das nossas atendentes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.